Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, né? Como eu tô indo para Petrópolis, então eu resolvi colocar no meu roteiro um dia de piquenique. Espero muito que vocês gostem dessa inspiração, dessa sugestão que eu vou colocar na minha cesta. Mas antes, né, de eu compartilhar com vocês isso, deixa eu mandar um beijo muito especial, né, pra essa linda Larissa, de 17 anos, que eu tenho conversado bastante com a mãe dela. Sei que vocês estão super empolgadas pra ir turistar lá em Campos do Jordão. Um beijo, Flona, sua irmã também. Beijo lindo, eu esqueci seu nome, né, o nome da mãe eu esqueci, mas o nome da Larissa eu não esqueci. E agora sim, gente, depois desse abraço bem gostoso que eu queria da Ana Larissa e mandar esse beijão pra ela, bora lá conferir esse vídeo, né, que vocês podem adaptar da maneira que vocês acharem melhor. E vocês sabem que aqui é só uma inspiração, é só dica, né, aqueles itenzinhos que eu gosto, quem vai compartilhar comigo vai ser Anderson, dessa vez a minha turma não vai, então só vai ser eu e Anderson, então eu vou colocar somente as coisinhas que nós gostamos. Então bora lá conferir. Essas vão ser as coisinhas que eu vou levar. Vou começar falando, né, da tábua, que eu vou montar as comidinhas aqui nessa tábua. Então tô levando duas tábua, tô levando esse palitinho aqui, né, pra espetar, porque às vezes a nossa mão pode estar suja um pouquinho, né, às vezes não tem lugar pra limpar, alguma coisa assim. Então por vida de dúvida, comer com espetinho é bem melhor e dá um charme a mais, né, devido a ser decoradinho, né, com um modelinho de coração. Estou levando a toalha, né, a famosa toalha de piquenique, a tradicional é a vermelha, mas como eu não tenho, eu tô levando essa daqui de xadrez preta com branca e agora vamos passar pras partes gostosas, né. Então esses daqui são os itens que eu tô levando que agrada, né, tanto a mim, tanto ao Anderson. Mas aí vocês não esqueçam, né, de levar os itens que vocês gostam, quem vai comer, participar desse piquenique com você. Então aqui eu tô levando esse salsichão com piquenique, tô levando salame, tô levando as frutinhas, esse moranguinho aqui que eu tenho, tô levando maçã, maçã, pera, mas aí fica a critério, né, se você tiver mais frutas aí, não esqueça de levar, colocar um friozinho, uma manga, né, essas frutinhas fáceis, né, um pêssego de petiscar. Se tiver que descascar, já leva descascada pra poder facilitar aí. Tô levando esses dois iogurtes aqui, que é da nossa preferência. Um chocolatezinho, né, que nunca é demais, né, e essa bandejinha aqui com essas duas uvinhas aqui, porque eu acho que complementa aí na parte de frios, a parte de queijos, né. E tô levando salame, claro que não vai ser esse salame aqui inteiro, que eu vou ainda fatiar, mas aí fica a critério, aí você pode colocar um apresultado, um presunto, o que você tiver em mãos, ou o que você preferir. Queijos, né, que nunca pode faltar no piquenique, mas vocês também podem adaptar aí pro queijo que você achar melhor. Eu tenho também um outro pedacinho de queijo, eu vou até levar, porque eu acho que esse daqui só, como eu gosto muito aqui em casa, todo mundo só, é muito ratinho, tanto eu, tanto Anderson, né. Então, eu vou levar mais um queijo, que não quer demais. E vamos falar agora da cesta de piquenique, né, a famosa cesta. Como eu não investi na cesta, né, de piquenique, aquela que a gente conhece, que os dois lados abrem, né, a tradicional, eu tenho esse baúzinho aqui, então eu vou levar ela como minha cesta. Mas você também pode, né, usar qualquer outra cesta, né, que você tiver em casa. E você também pode adaptar também aquela bandeja, que também fica bem legal, aquela bandeja de café da mãe com o pezinho, também vale super a pena essa dica aí, que dá perfeitamente pra colocar e preparar o piquenique. O importante, né, é fazer o piquenique, ter aqueles momentos. Tô levando aqui, ao invés de pães, né, que eu não tô levando pães, então eu tô adaptando aqui ao panetone. Eu sei que vocês vão falar que panetone geralmente é pra época de Natal, mas aqui em casa a gente gosta muito de panetone em qualquer época do ano, então eu comprei até esse pequenininho aqui, tô levando. Tô levando esse bolinho aqui, esse aqui é de gota de chocolate, tô levando esse daqui também, que ele é com banana e granola, e tô levando esse bolinho aqui, que ele é de laranja. E tô levando também esse mix de castanho, né, de nozes, de amêndoas, de passas, coisas assim, que eu gosto bastante, né, pra compor aí a minha tábua, mas vocês também podem fazer uma só de tábua. Então, tem várias dicas aqui, várias inspirações aqui no canal de tábuas. Vou deixar aqui no... aqui, ó, aqui, é... Pra vocês poderem assistir depois, é... tábuas, né, pra vocês terem ideias e sugestões aí que vocês possam montar. Tô levando também essa azeitoninha aqui, que eu gosto bastante, ela é temperada. E, por fim, tô levando esse... é tipo um biscoitinho, né, com... coberto com chocolate. Então, tô levando esse aqui. E pra bebida, é a que eu deixei até por último, tô levando esse suco de uva, mas você pode colocar aí o que você achar melhor, né, suco, espumante, vinho... É... não esqueça também de colocar água, né, que é sempre bom levar. Tá? E é isso, gente. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração. Não deixe de me contar se vocês também fazem desse jeito. Qual é o outro... dicas, segredos, truques que vocês utilizam, né, pra ajudar outras pessoas a incrementarem também a cesta de piquenique. Um super beijo no coração de vocês. Larissa, não deixe de me marcar lá no Instagram, pra saber se as dicas que eu passei pra vocês foram válidas, se vocês conseguiram fazer tudinho do jeito que nós conversamos lá pelo Instagram. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!